Veja agora quais foram os caminhões mais vendidos do último ano, considerando os três primeiros por categoria, dos semi-leves aos pesados. Na categoria dos semi-leves, de peso bruto total entre 3,5 e 6 toneladas, os três primeiros lugares foram ocupados por dois modelos Mercedes-Benz Sprinter e um Volkswagen Delivery. Em terceiro lugar, foi o modelo Sprinter 515, com 982 unidades vendidas. Trata-se de um dos veículos comerciais mais tradicionais do mercado, que pode ser configurado para mais de 20 tipos de uso. Possui rodado traseiro duplo e peso bruto total de 5 toneladas. Em 2020, foi substituído pelo modelo 516. Em segundo lugar, veio o Volkswagen Delivery 660, com 1.088 unidades vendidas. Pertence à nova linha lançada pela Volkswagen em 2018 para a linha 2019. Possui motor Cummins ISF 2.8 e potência de 156 cavalos. É um caminhão que confere agilidade para peso bruto total de 5,8 toneladas e excelente manobrabilidade para entregas urbanas. Em primeiro lugar dos semi-leves, está a Sprinter 415, que se difere da 515 principalmente por que possui rodado traseiro simples e peso bruto total inferior, de 3.880 kg, mas possui o mesmo motor, o OM 651LA, de 146 cavalos. Totalizou em 2019, 2.381 unidades vendidas. Na categoria dos leves, que possuem peso bruto total entre 6 e 10 toneladas, os três primeiros lugares são ocupados por dois modelos Mercedes-Benz Acelo e um Volkswagen Delivery. O terceiro lugar ficou com o Acelo 815, com 2.020 unidades comercializadas. Com peso bruto total de 8,3 toneladas, pode receber os mais variados tipos de implementos. Seu motor é um OM 924LA de 4,8 litros, 156 cavalos e 59 kgf de torque, com câmbio de 5 marchas. Em segundo lugar, está o Acelo 1016, um irmão um pouco maior que o 815, já que possui o mesmo motor, com 156 cavalos, porém gera 3 kg a mais de torque. Na verdade, esse motor equipa também os médios para até 17 toneladas, onde tem potência de 185 cavalos. Com o eixo mais reforçado, o peso bruto total do 1016 é de 9,6 toneladas. Pode receber câmbio de 5 ou 6 marchas. Também pode receber terceiro eixo, apesar de ser oferecido o modelo 1316, com terceiro eixo de fábrica. Em 2019, teve 2.718 unidades comercializadas. Em primeiro lugar dos leves está o Delivery 970, com 3.411 unidades vendidas. Ele tem peso bruto total de 8,5 toneladas, possui motor Cummins ISF de 3,8 litros, que rende 165 cavalos e 61 kgf de torque. É também um modelo versátil e com diferentes opções de entre-eixos. Entre os caminhões médios, em terceiro lugar ficou o Ford Cargo 1119, mesmo ano em que a Ford encerrou suas vendas de veículos comerciais na América Latina. O 1119 teve vendidas 880 unidades, com um grande motor Cummins ISB de 4,5 litros e 189 cavalos. O modelo abriu caminho para os leves se tornarem médios, com peso bruto total superior a 10 toneladas, porém com todas as características de leves. Desde o comprimento reduzido para veículo urbano de carga, até a instalação de terceiro eixos. Em segundo lugar, com pouca diferença do terceiro, está o Atego 1419, com 909 unidades. O menor modelo da linha Atego tem peso bruto total de 14,3 toneladas, que pode chegar a 21,3 com a instalação de terceiro eixo. O motor é o OM924LA de 4 cilindros, 185 cavalos e 71 kgf de torque. O câmbio tem 6 marchas e o eixo traseiro pode ser simples ou com dupla redução. Em primeiro lugar, vendendo quase 5 vezes mais que o segundo colocado, 4.642 unidades, está mais um modelo delivery da Volkswagen, o 11-180, com motor Cummins ISF de 3,8 litros, gera 175 cavalos de potência e 61 kgf de torque. Tem peso bruto total de 10,7 toneladas. Também pode ser bastante versátil, com diferentes opções de entre-eixos, atendendo a vários segmentos. Na categoria dos semi-pesados, o terceiro lugar fica com o Mercedes-Benz Atego 2426, um caminhão 6x2 com peso bruto total de 23 toneladas, com 2.170 unidades vendidas. O 2426 é equipado com o motor OM926LA de 6 cilindros, 7,2 litros, que gera 256 cavalos e 92 kgf de torque. Todos os modelos da linha Atego podem receber cabine simples, estendida, leito com teto baixo e teto alto. Em segundo lugar também está um Atego, o 17-19, com 2.219 unidades vendidas. Ele possui o mesmo motor do 14-19, que figurou em segundo lugar entre os médios. A principal diferença está no peso bruto total, que consiste em 17 toneladas, podendo chegar a 23 com o terceiro eixo. Em primeiro lugar, o Constellation 24280, substituto do também campeão de vendas 24250, foram 3.744 unidades vendidas. Indicado para serviços rodoviários de curta, média e longa distância, é equipado com um motor MAN D836 de 280 cv e 107 kgf de torque. Finalmente, entre os pesados, figuram Volvo e Scania. Em terceiro lugar, o FH 460, com 4.788 unidades vendidas, da mais recente versão do clássico FH, modelos que, juntamente com os demais pesados que figuram como mais vendidos, dispensam comentários em tecnologia, qualidade e conforto. O FH 460 possui motor Volvo D13C de 460 cv e 235 kgf de torque. Em segundo lugar, com 5.348 unidades, está o Scania R450, pertencente à nova geração Scania, apresentada no Brasil em 2018 para a linha 2019. O R450 substituiu o clássico e campeão de vendas R440, modelo que superou em vendas totais a clássica Scania 113, com direito à edição comemorativa. O motor é de 13 litros, com 450 cv e 240 kgf de torque. Figurando em primeiro lugar dos pesados, com 7.219 unidades vendidas, está mais um Volvo FH, a versão 540 cv, que possui o mesmo motor das demais versões FH, porém nesta configuração com 265 kgf de torque e 540 cv. Segunda no local, como 5 barulho mega 3.3 cụ, que possui o mesmo motorgerão com 60 ml cv. Os restos morais carار siuer em imprim, fore-pasta rar, dê Agent R�iptais.